Uma das festas beneficentes mais importantes de São José do Rio Preto é a Feijoada do Mané. E o Malu Rodrigues Visita estava presente. E quem tomou conta do microfone foi o repórter Arthur Ávila. É com você, Arthur! Diversão com solidariedade. Nesse sábado, o Malu Rodrigues Visita a nona feijoada do Mané. Evento tradicional de solidariedade e diversão de São José do Rio Preto. Eu estou aqui com o nosso presidente Mané. Tudo bem? Tudo bem. É uma alegria estar aqui recebendo vocês nesse dia maravilhoso, essa tarde maravilhosa, viu? Esse ano parece que a feijoada no Mané teve novidade em ambiente, é isso? É, esse ano nós criamos dois ambientes. Estamos aqui agora ouvindo o Sambinha, mas tem um pop rock no ambiente, no espaço temático, onde as pessoas podem lá olhar e conhecer um pouco do trabalho assistencial que a gente faz e curtir um pop rock, um Sambinha, algo mais assim, intimista. Para quem não sabe, a feijoada do Mané, ela tem a renda revertida para o Centro Social do Estoril, que é um lindo trabalho que acontece em São José do Rio Preto, que atende uma média de quantas pessoas, Mané? Olha, entre creche, trabalho com idosos, nós estamos, e mais as extensões que a gente faz com famílias carentes, atendendo em alimentos, atendendo, assim, a população também de rua, a gente está atendendo hoje em média por mês em torno de 800 pessoas. E a gente só consegue isso porque tem uma ajuda muito grande da população de Rio Preto, que tem um coração maravilhoso e tem acreditado muito no nosso trabalho. Eu até me emociono em falar isso. Que delícia, é bom quando a gente vê o nosso trabalho acontecendo e tendo esse resultado com a parceria de todo mundo. E a feijoada do Mané não é o único evento que o Centro Social do Estoril promove durante o ano. O que mais que tem para a gente estar conferindo? A gente promove vários eventos, a gente está sempre pedindo algo para alguém, isso é importante. O Arraial do Estoril e o Jeca Fest, que deve acontecer em julho e em agosto, que é um trabalho grande, é uma festa grande, mas que ajuda muito a nossa comunidade e ao nosso centro social. Então é uma maneira das pessoas estarem se divertindo e ao mesmo tempo ajudando, né? Isso não pode deixar de acontecer, solidariedade e ao mesmo tempo diversão. E eu queria que você deixasse um recado a todos que puderam colaborar, a todos que estão aqui no Malu Rodrigues Visita, conferindo essa feijoada que mais uma vez marcou a temporada de festas e só fez bonito, Mané. Olha, eu só tenho mesmo é que agradecer, porque são tantas pessoas que nos ajudam, tantos voluntários anônimos, tantas pessoas que se dispõem a trabalhar em prol do outro, que a gente fica até emocionado. Quando a gente vê uma festa deste tamanho, antes de montar a gente fala, será que nós vamos conseguir? Porque é tudo com muita dificuldade. Mas aí vão aparecendo parceiros, amigos e de repente a gente está aqui numa festa maravilhosa e que eu tenho certeza vai ser muito importante para as pessoas que nós atendemos. Muito obrigado à população de Rio Preto. E é isso aí, pessoal. Obrigado, Mané, pela entrevista. Obrigado a todos que puderam prestigiar. A vocês que estão aí acompanhando o Malu Rodrigues Visita. E Malu, até a próxima! E Malu, até a próxima!